Olá, sou Denis David, cantor da AP Records do estúdio Letras e Sonhos. Hoje estou aqui para falar-vos do projeto Like, projeto este denominado Luanda Youth Choir. Este projeto tem o objetivo de juntar as melhores vozes a nível de Luanda, das pessoas disponíveis e com percepção musical. Para fazer parte do Quaral Like é simples, ser maior da idade, ter disponibilidade e percepção musical, envie no endereço abaixo um vídeo cantado curto e a sua identificação pessoal e localização. Conto contigo, obrigado!